Bom, ainda bem que o Catulé acabou de falar, alô mulheres, né? E as mulheres cada vez mais vêm revolucionando, especialmente a que se fala de administração. A gestora da cidade de Cocalinho, cidade linda, maravilhosa, as margens do lendário Rio Araguaia. A gente, eu já tive o prazer de conhecer a cidade de Cocalinho, mas eu não vou chamar a senhora, né? Fica meio pra lá, mas eu vou chamar você. Eu acho que é uma satisfação que a cidade de Ribeirãozinho tem em receber autoridades presentes, prefeitos. E você também não iria faltar o convite do prefeito aqui da cidade, né? Boa noite. Boa noite, JP. Pra mim é um grande prazer estar aqui em Ribeirãozinho. Uma cidade que eu não conhecia, né? Na nossa região. E que cheguei e fiquei muito surpresa. Uma cidade bonita, acolhedora, progressista. Onde o Unibon tem feito um bonito trabalho. E a gente, enquanto prefeito, enquanto gestor de município, nós gostamos de visitar os colegas, prestigiar, conhecer. E Cocalinho, como você disse, é uma bela cidade às margens do Rio Araguaia. Acabamos de encerrar lá nesse final de semana uma excelente temporada de praia, com o público recorde, o que deixa a gente bem animado. É uma cidade também progressista, que cresce muito. E falando da questão das mulheres estarem à frente da gestão, eu vejo a questão da mulher perante a frente das administrações como um fato positivo. Porque a mulher, ela tem um olhar diferenciado, ela tem um jeito diferenciado de trabalhar. E isso tem ajudado bastante, pelo menos o nosso município. Mais ou mais, é pra mim, agradeço muito você a oportunidade. Deixo o convite pra ir conhecer Cocalinho. Nós fizemos agora, em final de junho, um rodeio lá. Excelente, uma grande festa, cavalgada. A gente gosta de levar eventos, por quê? Porque cidade turística tem que ter evento, né? Encerramos a temporada, graças a Deus, com chave de ouro. E fica o convite, vá conhecer Cocalinho, né? Filmar Cocalinho, divulgar as belezas naturais de Cocalinho para Mato Grosso e para o mundo, né? É, até porque Cocalinho se destaca onde teve a realização da Rede Globo ali, que teve uma grande fazenda ali, se destacando e produzindo uma novela que foi um encanto no Brasil, né? Cocalinho já foi cenário de novela, cenário de várias reportagens do Globo Repórter, o da Atena. E agora também com a chegada da ferrovia, né? Que vai passar por Cocalinho, ligando a água boa, saindo lá de Uruaçu, Goiás, passando por Cocalinho. É com certeza o progresso vai chegar e tomar conta mesmo. É um município promissor na região do Araguaia. E eu fico feliz em saber que eu faço parte desse momento. Prefeito, eu vou fazer uma das perguntas que eu sei que acontece em muitas cidades, principalmente do interior, onde os recursos do estado são poucos. E eu sei que também Cocalinho, não sei se está passando essa dificuldade, como as cidades pequenas, Torichorel, Araguaiana, General Carneiro, enfim, as cidades que todo mundo já conhece aqui na nossa região. Você também está tendo essa dificuldade em administrar Cocalinho com os recursos que cada vez mais vêm caindo? Olha, JP, são momentos muito difíceis para os gestores. Nós administramos muitos problemas com pouco dinheiro, com poucos recursos. Os recursos que vêm de fora estão escassos, cada vez menores. E as demandas somente só aumentam nos municípios. Mas é momento de crise, é momento de colocar os pés no chão, trabalhar com bastante seriedade e dizer que eu acredito como filha de política, como esposa de ex-político, talvez seja o mandato mais difícil de todos os prefeitos da história do país. Porque nós estamos realmente administrando com pouco recurso. A dificuldade está em todo o município, não somente em Cocalinho, como também somente nós, municípios menores, que não conseguimos sobreviver somente com a nossa receita própria. Nós dependemos de receita vinda do governo federal, do governo estadual. É difícil, mas a gente está superando sim, graças a Deus. A região tem uma safra boa de prefeitos, né? E tem uma região que tem destacado no cenário estadual. O Araguaia está bem representado. E a gente vai passar essa crise sim, se Deus quiser. E o salto vai ser bem alto. E a região vai desenvolver. A vinda agora de novos políticos, né? Onde esse final de ano aí nós temos um calendário estendido dos grandes políticos. Você acredita na mudança desse país e a superação da crise que passa? O país tanto político como financeiro? Eu acredito sim. Acho que a esperança não pode morrer, né? O Brasil é um país muito rico, que tem muitas riquezas ainda a ser exploradas. E eu acredito que a política vem tomando um rumo diferenciado. Eu acho que nós, políticos, nunca fomos tão desacreditados como somos agora, né? A política no Brasil está muito suja. Então, essa nova safra que tem chegado agora, esses que virão, vão mudar a cara desse país. E com certeza a gente terá aí coisas muito boas para vir para frente para o nosso país. E o brasileiro merece, né? Um povo sofrido, um povo batalhador e merece isso. Eu agradeço a senhora por me conceder essa entrevista. E desejar tudo de bom. E é pessoas inertes, que nem a senhora, que trabalha incansavelmente em prol da população. Vendo reconhecimento, o que é administrar uma máquina pública, trabalhar com dinheiro público, a sério. Eu acho que Coca-Linha tem só que engrandecer e crescer. E que leve de experiência, como a senhora vem administrando, com competência e seriedade. Muito obrigada. E eu acho que é isso, né? É amor à terra, seriedade, competência, determinação e coragem. Para ir em busca e lutar e fazer acontecer, né? A nossa missão enquanto gestora é fazer acontecer, não é reclamar. Então bola para frente que a gente vai conseguir sim. Muito obrigada.